Vou colocar de pé e rever essa palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Daniel 6. Daniel 6, 16. Então o rei mandou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, espero que o Senhor Deus, a quem você serve, que tem tanta dedicação, o salve. Amém? Essa palavra, ela fica muito no meu coração. Eu acho ela muito linda, porque Daniel, ele orava três vezes ao dia. E talvez o Daniel pensou, falou assim, o rei até quer que eu adoro outros deuses, mas eu não vou adorar. Ele até talvez sabia que ele seria jogado na cova dos leões. Mas ele pensou assim, eu prefiro ser jogado dentro da cova dos leões do que adorar outros deuses. Muitas das vezes na nossa vida tem que ser assim. Se esperem em Daniel, ele foi jogado dentro da cova dos leões, mas ele não negou a Cristo. E muitas das vezes nós negamos a Cristo por causa de poucas coisas. Nós negamos a Cristo porque ele não dá a cura que você quer. Nós negamos a Cristo porque ele não traz a libertação dentro da nossa casa. Mas hoje, nessa manhã, eu quero te dizer, se igual Daniel. Daniel, ele foi jogado dentro da cova dos leões famílios. Mas ele falou, ainda que é para te servir, Senhor, eu tenho que chorar. Se eu querei, porque contigo você vai estar. Eu sei que o Senhor vai estar comigo. Mesmo que a cova dos leões esteja me esperando, eu vou te servir, Senhor. Mesmo que a luz esteja tão grande na minha vida, eu vou te servir, Senhor. Mesmo que eu talvez morra dentro da cova dos leões, mas eu vou te servir. Talvez que essa manhã você chegou e nem chegou e nem adorou a Deus. Mas eu quero te convidar a adorar esse Deus. Porque naquele tempo, se adorassem outros leões, você seria jogado dentro da cova dos leões. Mas nessa manhã você é livre para adorar e você não quer adorar. Você é livre para falar, Jesus, eu te amo. Jesus que é maravilhoso, grande honra a minha vida, mas você não fala. Mas que nessa manhã, mesmo você é jogado dentro da cova dos leões. Talvez na sua vida seja assim. A luz esteja tão grande que parece até que os leões vão te demorar. Até parece que Deus esqueceu de você. Mas eu quero te dizer. O rei chegou de manhã e falou, ei, Daniel. Daniel, ainda você está vivo ou o Senhor esqueceu de você? Mas Daniel levantou a sua esposa e eu queria que Daniel fez assim, ei. O meu rei tentou ouvir. Ele lembrou de mim. Ele deu um ódio para falar a boca dos leões. Mas você vai me dizer como? Se os leões, todos os leões, eles estavam famintos. Como se Daniel estava ali e tamparam com uma pedra a cova. Como que os leões não devoraram ele? Isso é coisa para Deus. Porque nem eu, nem você pode explicar só Deus. Só Deus pode explicar o que ele fez ali. O Deus faz um remoliso, depois ele complica e explica. Ele falou, ei, Daniel. E o rei chegou para o homem que estava ali e falou. Não foi Daniel que foi jogado. Talvez ele falou assim, eu estou vendo dois. Ou estou vendo quatro. Mas qual são esses casos? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está junto com você. Dentro dessa cova dos leões, os leões vão ter que devorar. Os leões vão até querer te devorar. Mas o Senhor dos desertos não fala, ei, filha. Você vai entrar dentro da cova dos leões e você vai sair da mesma maneira. Mesmo que os leões queiram te devorar, eles só vão querer. Porque eu sou o Deus que cuida de você. Porque eu sou o Deus que fala em mim. Mesmo você sendo pecadora, mesmo você sendo erróide, eu ainda te amo. Eu vou te dou a graça sobre a sua vida. Porque nessa manhã de sábado, mãe, nem era para a gente estar aqui. Porque nós não somos merecedores do amor dele. Mas ele falou, eu te dou a graça. Eu sou o povo de vida na sua vida. Para você estar nessa manhã maravilhosa, me adorando. Mas ele até deixou você chegar até aqui. Mas ele quer ver a sua atitude. Ele quer até te livrar da cova dos leões. Mas ele quer ver se você vai adorar ou você vai querer chorar. Boa, Deus. Boa, Deus. Eu pensando, eu falei assim, talvez Daniela, ele até estava pensando que ele ia morrer. Talvez Daniela estava já pensando. Caraca, eu vou sair dentro dessa cova dos leões. Acabou para mim. Mas eu tenho a certeza que ele falou assim. Ainda que eu morro, eu vou viver. Porque se eu morrer aqui, eu sei que eu vou estar com o meu Deus. Ainda que eu morro, eu não sei que os leões vêm agora. Eu sei que o monstro está com o grande. Eu sei que o monstro está com o Deus. Os deuses e os senhores e os senhores. Deixa eu te dizer, a prova não vai te matar, não. A luta não vai te matar, não. Os leões até querem te devorar. Mas eles não vão conseguir. Porque Deus enviou um anjo para te matar. Deus enviou um anjo para mim. Você está caindo, o anjo te levanta. Talvez você nem entendeu, ouve, eu estava chorando. Mas hoje eu estou na consagração. Porque o anjo te trouxe. Porque o anjo te trouxe e falou, Ei, você precisa ir naquela consagração para você escutar o cuidado para dizer para você. E Deus hoje está te falando, ei. Os leões não vão te decorar. Glória a Deus. E a luz desse deserto tem mesa para você. Glória a Deus. Pode limpar um lado e limpar o outro, só continua em frente. Porque quando nós vamos a morte e em frente, nós temos a convicção que lá na frente tem a luz do fim do túnel. E dessa manhã tem a convicção que lá na frente tem a luz do fim do túnel. E dessa manhã, o Deus vai te livrar da palma dos neus. Não importa se tiver que Deus te livrar da palma dos neus, Deus vai te livrar. Só para depois você falar, ai meu Deus, ele me livrou da palma dos neus. É isso que Deus faz. Ele complicou, depois ele explicou. Talvez Daniel, ele estava pensando, caraca, ele vem dentro da palma dos neus. Mas ele não sabia que depois que ele saísse, dentro da palma dos neus, Deus estava preparando um maná para ele no deserto. Deus falou, ei, Daniel, olha, toma um suco contigo. E depois que ele saiu, ele falou, ei, todos vão ter que adorar esse teu Deus. Todos vão ter que adorar esse teu Deus. Mesmo que as luzas venham, mesmo que as provas venham, Deus vai te dizer, ei, eu sou contigo, não pere, não desiste, já. Fala a tua vida, pode, caralho. Quando recebe, quando recebe, eu sou contigo, filha, não desiste, porque nesse deserto eu tenho água para você nessa ponte. Hoje Deus te dá água viva. Hoje Deus derrota sobre a sua vida ao som. Essa manhã eu já te falo, né, filha, eu tenho uma luz um dia ou um dia na sua vida. Mas quando os dias mais vinhos, você sempre, qual é esse aqui, ó? Esse aqui, ó, estava com um luz um dia ou um dia, porque se ele não tivesse, ele não profetizaria. Que nessa manhã, mesmo que você só veja ossos, você iria profetizar mesmo assim. Mesmo que você não esteja vendo nada, profetiza. Porque eu digo é alto, que através de você profetizar, Deus vai operar através de você profetizar. Mesmo que os ordens estejam espalhados, Deus vai montar tudo e vai falar, ei, filha, através de você profetizou. Quem pode profetizar nessa manhã? Quem pode ser profeta de Deus? Deus te chamou como profeta, meu filho. Não resista, profetiza nesse vale, porque destinará a vitória, amém? Aréu, profeta de São Paulo.